Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre o medicamento citoneurin. Citoneurin é um medicamento composto basicamente por vitaminas do complexo B. Nós temos o nitrato de tiamina, que é a vitamina B1, o cloridrato de piridoxina, que é a vitamina B6, e a cianocobalamina, que é a vitamina B12. Ele é usado como auxiliar no tratamento de dor e inflamação dos nervos, onde doses elevadas de vitamina B1, B6 e B12 exercem efeito analgésico em caso de neurolgias, além de favorecerem a regeneração das fibras nervosas lesadas, como ocorre nas neurites. Nós encontramos no mercado duas apresentações citoneurin, draja e solução injetável. A dose usualmente recomendada é de uma draja três vezes ao dia, devendo ser tomada após as refeições. A posologia usual no caso da solução injetável é uma injeção a cada três dias, lembrando que cada aplicação corresponde ao conteúdo da ampola vermelha mais o conteúdo da ampola amarela. Citoneurin não deve ser utilizado por pessoas com alergia à tiamina ou a qualquer outro componente do produto. O uso também é contraindicado em pacientes com mal de Parkinson, sob tratamento com medicamento contendo somente levodopa, devido ao risco de interação entre esses dois fármacos. Esse medicamento também é contraindicado para uso em crianças de qualquer idade, e não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Em algumas mulheres, doses altas de vitamina B6 também podem inibir a produção do leite. Como todo medicamento, citoneurin também pode causar reações indesejáveis. As mais comuns são enjoo, vômitos, diarreia e dor abdominal, mas também pode ocorrer transpiração excessiva, alteração nos batimentos cardíacos, além de coceira e urticária. O vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só deixar aí embaixo. Muito obrigado por assistirem.